Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulcinea Barros e eu estou aqui mais uma vez para trazer dicas de receitas. Eu quero hoje trazer para vocês um jantar para que vocês possam substituir aí no cardápio de vocês para quem está fazendo dieta. E que cardápio é esse? Que prato é esse? É berinjela com aveia, tá? Você que está assistindo esse vídeo e que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu joinha e também faça o seu comentário que é extremamente importante para o nosso canal e ative o sininho para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades de dicas, receitas, dieta, emagrecimento, depoimentos, enfim. Eu sempre estou trazendo uma novidade para todos nós, tá? E caso você já tenha feito algum prato diferenciado de dieta com berinjela, escreve nos comentários porque eu tenho certeza que vai ser bem legal compartilhar a opinião de vocês, a dica de vocês e também poder ajudar outras pessoas. Agora vem comigo, pegue caneta e papel e anota aí. Nessa receita eu quero ensinar para vocês como fazer berinjela com aveia na frigideira, tá? Então nessa receita nós vamos precisar de uma berinjela, três ovos, duas colheres de sopa de milho, meia cenoura, uma colher de sopa de cebolinha, duas colheres de aveia e sal a gosto. Esses são os ingredientes que nós precisamos para preparar essa receita. E como que nós vamos fazer essa receita? Primeiro você vai pegar uma berinjela grande, tá bom? E vocês vão cortar ela em rodelas grossinho, mais ou menos assim. Pode cortar bem grosso. Depois de você ter cortado a berinjela grossa, vocês vão tirar o miolo dessa berinjela. Vocês podem passar a faca ao redor ou a colher ao redor e tirar esse miolo. E a casca da berinjela eu vou pedir para vocês colocarem em uma tigela com uma pitadinha de sal para que possa estar tirando um pouquinho do amargor da berinjela, tá? Então vocês vão estar colocando essa casca separada. Deixa ela curtir na água com sal. Enquanto isso vocês vão pegar o miolo da berinjela e vão cortar em cubinhos e colocar em uma tigelinha, tá? E numa outra tigela vocês vão bater os ovos, vocês vão bater todos os ingredientes, cenoura, vocês vão cortar em cubinhos, vocês vão bater também a aveia, a salsinha, todos os ingredientes que eu passei da receita vocês vão estar misturando com esses ovos. Vocês vão bater bem, tá? E depois de ter feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma frigideira, levar ao fogo e vai untar com óleo ou com azeite ou com óleo de coco. E depois de ter untado com óleo, vocês vão pegar a rodela dessa berinjela. Vamos supor que a sua frigideira seja média. Então vocês vão colocar três rodelinhas de berinjela e vão encher a rodelinha com todo o preparativo que você mexeu, com os ovos, com a cenoura, com a aveia, com a cebolinha, vocês vão estar enchendo, tá? E vocês vão deixar assando em fogo baixo aproximadamente de cinco a dez minutos. É extremamente importante que você tampe a frigideira. Então você vai deixar assar a um lado por aproximadamente cinco a dez minutos. Vocês precisam estar acompanhando isso. Depois vocês vão virar essa berinjela, tá? E deixar assar em fogo baixo por aproximadamente mais cinco minutinhos. E sempre com a frigideira tampada. Então esse é um prato diferenciado, super saudável. Pra você que tá fazendo dieta, pra você que tá querendo perder peso, essa é a dica que eu deixo pra você. E caso você tenha alguma outra dica com berinjela, Eu quero que você escreva nos comentários e compartilhe conosco. Porque tem muitas pessoas querendo mudar o cardápio. Tem várias pessoas querendo comer um prato diferente. E você pode estar ajudando essa pessoa através da sua dica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do prato de berinjela. Esse prato saboroso com aveia. E extremamente saudável. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!